A Escola Hiraknebe preenche critério que se governo o de reativa processo de aprendizagem para a Escola Católica. A nessa Escola Católica Santa Madalena de Canossa e a Louron Ruanulu Recinrua Fulané o de reativa processo de aprendizagem foi na implementação do estado de emergência durante Fulantholu. Antes do reativa processo de aprendizagem, o Ministério da Educação no Ministério do Saúde tem direita que se observa a condição para a prevenção do Covid-19 e a Escola Católica começa a ser pré-escolar até a secundária geral. A observação é que o governo autoriza a escola referência o de reativa processo de aprendizagem também considera a preenche critério que se governo na Organização Mundial Saúde. Na sexta semana com o clube, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação representam a observação do padrão. O governo autoriza a escola, o pre-escolar até a secundária geral, a 100% passa o critério do Ministério da Educação. Então, a emergência foi a falha na segunda-feira. O processo de aprendizagem é que o horário de emergência, a normalidade. A distância social é muito ativa, mas é difícil quando o professor tem que ter o máximo, para ver com a Hanoi na FATIN, usar máscara clave, distância social e distância física precisa manter na FATIN. Diretora da Escola Secundária Geral Canossa Hateten, tem o exame primeiro trimestre em Liona, então, a semana é a escola Canossa. Se for revisão matéria primeiro período, não é a semana hoje. Se for exame para estudantes, também tem que ter o valor exame primeiro período para educação. Minha neném é tornou-se à rua, e já está em Tukualu, Tô, Tuk Sanulu, Liu Minuto, Rua Nulu. Agora, na segunda parte, já está em 11 horas, e já está em 1 hora e 20 minutos. A escola tem que ter o valor exame de 20 minutos, Mas que o processo de aprendizagem na rua, mas o professor que a escola refere, continua com a atenção na distância social. Antes de cada sala ida, a estudante é lima nula, mas reduz para o nulo recém lima o horário que está na rua. Antes de cada sala, a estudante se está em temperatura, não faz lima, mas está em tanque, mas está em preparação para a escola. Nivea Baros, Jaime dos Santos, GMN